Esta foi a gravação feita por um convidado do casamento e acabou gerando polêmica na internet. O motivo foi porque o casamento celebrado na noite foi de Yugni Ângelo, ex-noivo da Rainha da Sofrência Marília Mendonça e Mirela Janis. A celebração aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, e a festa, segundo informações, teria custado em média 2 milhões de reais. Vários famosos foram convidados para a festa. Felipe Araújo subiu ao palco e cantou a música de Quem é a Culpa, uma das canções mais famosas de Marília. Além disso, o artista também ficou com a imagem da cantora no telão durante a apresentação, o que incomodou alguns internautas, já que boatos surgiram no ano de 2017, de que o empresário teria traído a cantora. Essa internauta aqui comentou, abre aspas, Gente, certeza que tudo o que iria rolar foi aprovado pelos noivos, fecha aspas. Já a outra criticou o cantor, abre aspas, Gente, casamento não se homenageia ninguém, apenas os noivos, no máximo pais, avós, irmãos. Ele deveria ter deixado essa homenagem para um show dele, que não fosse festa particular. E não me refiro a ciúme, ou se Marília merece ou não, é ao bom senso mesmo, fecha aspas. Por outro lado, Mirella, a esposa do empresário, demonstrou não se importar com o momento e comentou, Gente, sem problema nenhum, tenho certeza que ele não sabia. E outra, eu era fã do trabalho dela. Mas e você, hein? Concorda com a homenagem? Tchau, gente.